Piratinhas! Meu Deus, marinheiro Rony, o que você quer com nós? Bom, hoje eu vim aqui na pasta, eu tenho um acordo pra fazer com você Vai ficar me batendo toda vez que eu vim aqui, mano É brincadeira, é brincadeira É, ainda bem que ela não consegue mais me bater, né, cara Então, sim, eu recebi uma carta, mano Carta é essa que você tá falando? Eu recebi uma carta do Akaino, posso ler pra vocês? Ô, Rony, eu não sei o que fizeram contigo, mas você é um vice-almirante, né? Eu sou um vice-almirante Mano, algum pirata colocou 55 mil de recompensa na sua cabeça? 55 mil de recompensa na minha cabeça? É sério, a sua cabeça tá valendo 55 mil, Rony Bom, mas não vem o caso, eu sou um vice-almirante, mano Não vem o caso, isso aí foi um engano, tá? Então, deve ter sido porque eu derrotei alguns marinheiros Mas, bom, isso aí foi por uma ocasião boa Posso ler a carta pra vocês? É, pode Pode, né? Então, só não se mela nas calças não, tá? Ai, 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 olha isso aí, maluco Vamos lá Vice-almirante Dom Rony Já só, né? Começou bem a carta Vemos denúncia que Crocodile não está seguindo as ordens e quer dar um golpe de estado Entenderam? Até aí? Crocodile ou Shichibukai? Isso Isso é problema de vocês, não do pirata, pô Por isso que eu vim aqui, amigão Por isso que eu vim aqui Depois que a gente derrotar eles Eu posso, sei lá, nomear Ou fazer um acordo Vocês podem ser os próximos Shichibukai Ai, vocês podem ajudar a marinha Pensa pelo lado bom E aí, maluco, o que você acha sobre isso? Não sei O que você acha? Bom, ô, Rony A gente te ajuda a derrotar esse Shichibukai E se você dá três dias pra gente se arrumar Pode ser? Mano, tem que ser rápido, véi Quanto antes, se vocês conseguirem voltar antes de três dias, melhor Tá, é porque tipo assim Literalmente, vai ser bem complicado isso pra mim, mano Eu não sei a qualquer momento que pode acontecer, tá ligado? Cara, a gente vai tentar então ser mais rápido do que três dias É porque não vai adiantar Eu não vou conseguir dar dano, ó Que nem eu não dou dano na Malu Não vou dar dano no Crocodile, entendeu? Sim Então, vamos lá Três dias Depois, pense pelo lado bom Eu tenho as coordenadas de onde ele tá Por isso mesmo que você não pode demorar Porque senão ele pode se mover de lá, né, mano? Qualquer suspeita que ele tá desconfiando Ele já deve estar desconfiando, mano Tem gente atrás dele Isso é certo Então ele pode sair de lá muito rápido Então você tem que ser de beleza Mas, ô, Malu Não fica perto desse cara, não Você vai pegar a pulga Ah, é verdade Vai daí, mano Você tá ficando é louco, véi Posso ir aqui nessa vila, mano? Bom, se não atrapalhar nós, pode sim É, pode Não vou atrapalhar, não Vou ver se essas coisas estão em ordem aqui Fechou Não, 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 não Aí não pode, não Aí não pode, não Nossa casa Você já explodiu nossa outra casa Não vai explodir não Tá lá ainda Vocês que não foram mais atrás Não, essa casa aqui é nossa Não tira nossa casa, não Dá uma olhada Ver se tem alguma recompensa da marinha aqui Não tem nada A gente não rouba A gente somos piratas que não roubam ninguém Vocês não roubam? Não Que tipo de pirata é vocês, mano? Fala aí, Malu Fala o quê? Que tipo de pirata você tá fazendo? Mano, piratas são tudo igual, véi Você tá ligado? Não são, Rony Cadê os baús aqui, escondidos aqui? Não tem, eu tô falando, ó Ah, é aqui do nosso barco É, eu só quero ver se os quais tem ordem Eu sou um vice-almeirante da marinha, pô E daí? Tem que ter mais respeito por isso, né? Que respeito o quê? Se você ficar aqui enrolando nós Sai da nossa sala aí de tesouro, mano Ah! Então aqui que tá os seus tesouros? Não tem tesouro, a gente tá pobre É, nosso tesouro é uma cenoura É Dois pirralhos Mano, dá onde disseram da marinha que veio Ah, pelo amor de Deus, cara Como é que vocês vão me ajudar nisso, mano? A gente vai ajudar, Rony Você sabe disso Tá bom Então, tem uma coisa boa e ruim pra nós A gente vai enfrentar o Crocodile, um Shichibukai Se a gente derrotar ele, a nossa recompensa aumenta muito E nós vamos ganhar muito nível também Mas a gente precisa pegar a Haki pra acertar ele Você já tá level 30? 28 ainda Hum Ah, pra pegar nível 30 a gente consegue pegar agora Ah, ele tá espionando nós, mano Tô, 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 Valô Level o quê? 28 Ai, meu Deus Nossa, Valô, sumiu Fica zoando a minha parceira aí lá Vai ficar mais forte que você, mano Ah, eu tô level 48 Vamos ver então Bom, ô, ô, Malu Eu tenho uma estratégia pra gente conseguir, então, upar mais rápido A gente junta bastante esmeralda O máximo que der pra juntar E um de nós Pode até ser eu Tentando mudar de família Pra quê mudar de família? Pra tentar pegar a família É... Dráculi Que é a família do Mihawk Pegando essa família A gente pega a pilhagem 3 Aí a gente vai conseguir farmar bem mais O que você acha? Mano, por que você fez isso, Malu? Por que você começou a quebrar? Você quebrou Derrubou eu lá de cima, Malu Não quebra não, Malu Você vai derrubar eu daqui de cima Mas beleza Pega aí o máximo de esmeralda que der Beleza Você consegue colocar as esmeraldas que você tem aqui no baú? Consigo Então faz essa boia, por favor Beleza Agora, Malu O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o Jinbei Eu vou trocar de família E a gente tem que ter a sorte de eu pegar a família certa É bom Ó, beleza Tem aqui dois Random Family E o Roronoa Nossa, o Roronoa não é tão boa E a segunda Don Quixote Putz, Malu A gente não teve sorte de pegar a pilhagem 3 Mas De qualquer jeito A gente consegue pegar os Haki Sabe como? Eu já tenho aqui o cartaz de procurado do Luffy Derrotando esse Luffy A gente pega o chapéu de palha E a gente precisa dele Pra prender o Haki Só que assim A gente Não, calma aí A gente vai precisar de enfrentar dois Luffy Então eu vou aproveitar todo o dinheiro que eu tenho É, dois Luffy, né? Um pra mim e um pra você E vamos comprar mais cartazes Pra ver se a gente consegue pegar outro cartaz de Luffy, Malu Tá bom Se não vier o Luffy Eu vou falar que é mentira Tá bom Ó, vou até dividir aqui certo, ó Abre três E eu vou abrir dois Beleza Não viu nada Vem o Luffy Consegui, consegui pegar o Luffy Sim, vem, vem Aham, mas abre aí Vamos ver se a gente consegue mais Vamos ver, né? Não E não também Nossa, vem um monte de tesouro Cara, não tem problema A gente já tem o Luffy Vamos derrotar o primeiro um e depois o outro Tá, usa o chapéu Dá pra parar com essa gritaria do lado da casa que eu aluguei aqui, faz favor? Cara, meu Deus do céu Ó, Malu, pega seu chapéu e esquece ele pra gente enfrentar o Luffy Obrigada Ih, ô, Rony O quê? Você não tá cansado, não? Não quer deixar os seus itens em algum baú aqui, não? Não Ah, então tá bom Eu tô deitado aqui, eu vou deitar se vocês deixarem, né? Vamos aí, Malu A gente vai derrotar uns piratas aí, fazendo papel da marinha, né? Ah, bom Se a pessoa só pode me dar um pouco de comida que eu tô com fome Com certeza, tô Beleza, Malu Vou ativar aqui então a minha fruta E vou colocar o primeiro Luffy Tá aí Tá Ah, vamos chegar batendo já Não tem o que fazer É o Luffy Toma cuidado, ele dá muito dano Beleza Ele tem 5 mil de vida Ah, a gente consegue derrotar ele, Malu Bora, vambora Boa Tá, só toma cuidado aí com o dano Beleza Ó, se você sair de perto eu solto meus poderes, tá? Bom, vou sair de perto então Beleza Ó, se você quiser também usar os poderes da sua fruta, pode usar, Malu Se ele jogar o chapéu, a gente já vai conseguir pegar Beleza Tá, deixa eu pegar aqui os ataques Boa Nossa, ele tá usando os ataques dele também Toma cuidado, tá, Malu? É o Luffy, ele é forte É Boa, vou soltar aqui os poderes da minha fruta Ai, não Nossa Eu acho que eu quase toquei fogo no nosso barco Pois é, né? Isso que eu percebi Pois é, querendo Mas ó a vida dele também como ficou Ó, ficou um pouquinho Beleza, vai, Malu Eu confio Ó, cuidado, ele tá comendo Tá, ele jogou o chapéu, ele jogou o chapéu Eu acho que eu peguei Vê se você pegou Eu acho que eu peguei, eu acho que eu peguei Eu peguei aqui o barulho do drop Não, eu não peguei Tá, tá, tá Vamos, vamos, derrota ele Boa Não, tá, derrota Aqui, Malu Consegui pegar um chapéu de palha Já vou até usar ele Porque ele também dá regeneração Mas agora a gente precisa derrotar outro Luffy Mas você viu que foi fácil, hein? Foi, foi de boa É, eu trabalho em equipe, Maluzinha Aí sim, hein? Ó, agora eu vou colocar mais um Beleza? O nosso barco Tá pegando fogo? Ah, não Nossa, a culpa não foi minha, Malu Não, a culpa foi minha Mas não foi querer querendo Mas eu vou te Meu Deus Tá tudo pegando fogo Eu vou te recompensar, Malu Eu vou te dar um chapéu de palha do Luffy Você não quer? É, eu quero Ah, foi sem querer que eu estraguei seu barco, Malu Tudo bem Que eu já fiz você perder a fruta Já fiz você perder a macaco No nosso barco É, né? Mas aí, você vai vir me ajudar aqui a enfrentar o Luffy Ah, eu tô triste Não consigo derrotar estando triste Ah, você me perdoa, Malu? Não, eu vou pensar no seu caso Beleza, vamos ver se ele joga o chapéu Ele tem que jogar o chapéu, Malu Malu, você derrotou ele? Não, ele jogou o chapéu Ele jogou o chapéu Peguei, peguei, peguei Pegou, pegou, pegou Aham, agora a gente tem dois chapéus, Malu Beleza Eu não consigo me mexer Derrota ele, derrota ele Você consegue, Malu, eu confio em você Eu acredito em você Olha a sua vida Eu tô deixando, hein? Essa luta é sua Boa, garota Minha parceira de equipe é monstra Olha aqui, Malu Agora também tem o seu chapéu Você conseguiu pegar quantos fragmentos aqui? Dois só Dois? Tá, não tem problema não Porque a gente vai ter que enfrentar o Rayleigh E o Rayleigh provavelmente dropa um seis Vai ser o suficiente Eu sei onde tem o Rayleigh, Malu Onde? Ó, me segue Ó, Malu Falando com esse carinha aqui Ele vai ensinar... Peraí, peraí Cadê o meu chapéu? É verdade, né? Ó, vou dropar aqui, ó Já tá querendo me roubar, hein? Não, nunca Então, falando com o Rayleigh Ele te ensina os haki's Eu recomendo você pegar o primeiro Que é o do suquinho Que esse haki vai te ensinar A bater em pessoas que são frutas loguias Mas eles são da mesma cor, ué? Não, esse daqui, ó Olha aqui na minha mão, tá vendo? Aqui, ó Você compra com ele Ele é tipo um treinador Agora sim, Malu Pra funcionar Você vai ter que treinar em um lugar E eu vou ter que treinar em um outro lugar Senão pode bugar o treino Então a gente vai ter que se afastar agora Ok Boa sorte aí com o seu treinamento, Maluzinha Pra você também Bom, rapaziada Finalmente peguei aqui o nosso treino de haki E eu só espero que a Maluzinha também consiga completar o treino Mas eu vou tentar fazer primeiro Que aí qualquer coisa eu ajudo ela Então vamos colocar aqui o Rayleigh E agora eu vou colocar aqui, ó Os meus pets Mano, será que o Rayleigh tem medo disso? É, não tem, né? É, com certeza o Rayleigh não teria medo disso Então a gente vai ter que infiltrar o Rayleigh da moda antiga, né? Encantando nossa espada E indo pra porrada Meu Deus do céu Espero que dê certo Porque o Rayleigh é muito forte, galera Mas eu não posso reclamar não Até porque a minha fruta também é bem poderosa Beleza, já soltei bastante ataque no Rayleigh Nossa, ele não perdeu nada de vida, galera Até porque o Rayleigh tem 10 mil de vida Eu acho que eu vou ter que ir na espadada com ele Mas eu tenho que tomar cuidado Porque o Rayleigh é muito forte, rapaziada Mas beleza, vamos bater nele aqui Uh, boa Ele só tá defendendo, galera Ele só tá defendendo Mas olha que miserável E aí, Rayleigh? Vai parar de defender É... Ah, ele tomou dano Ele defende e tomou dano, cara Tá, até agora eu também não tô tomando dano pra ele O Rayleigh não tá me dando dano E a regeneração também Que eu tava com o chapéu de palha Tá me ajudando bastante Eu tô regenerando até que razoável Tá, e eu espero que o Rayleigh também Drop essa capa, cara Beleza, vamos derrotar o Rayleigh Cara, eu acho que essa daqui é a vez mais fácil Que eu tô conseguindo aprender aqui, velho Esse Rayleigh não tá me dando trabalho algum Pra vocês verem o tão bizarro É que eu tô de itens Até porque eu tô com o olho do Dragon E também estou com a Yoro, mano Então vai ser bem tranquilo derrotar esse Rayleigh Beleza, até o poder da fruta Não, da espada no caso, né? Nossa, agora tá ficando difícil Meu Deus do céu, agora o Rayleigh tá dando dano Agora o Rayleigh tá jogando a sério Ele deu um dano até que legal Mas eu já tô regenerando Vamos, peguei ele no combo Tá, ele já tá ficando com a vida vermelha, galera Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Rayleigh Nossa, mandei ele pra longe Derrotei, derrotei, galera Derrotei o Rayleigh, boa E eu consegui pegar 11 fragmentos de haki, cara Eu acho que já é o suficiente pra eu aprender o haki Do armamento, que é o que eu preciso Mas eu tenho uma pergunta Será que a Maluzinha Tá conseguindo pegar o haki dela? Mas peraí, peraí, peraí E pra você que tá assistindo esse vídeo e não sabe A Malu também tem um canal E também tá gravando essa série de One Fruits Então caso vocês queiram saber o que tá acontecendo Na visão da Malu e também assistir os episódios dela Primeiro link aqui no comentário fixado Vamos lá dar força E agora vamos voltar pro vídeo Beleza, então vamos vir aqui E vamos craftar o nosso haki do armamento E se liga no homem, galera Agora eu consigo acertar a fruta logia E se liga como fica a minha espada, mano A minha espada fica com 27 de dano E muito cabulosa, cara Tipo, muito forte E meu Deus do céu Um barco da marinha já veio parar aqui Não vai dar certo deixar essa marinha por aqui Mas eu acho que tá na hora de procurar a Malu Opa, amiga Tá precisando de uma ajuda aí? Por favor, mano Ele é muito forte Mas ele já tá com a vida vermelha Eu acho que você não tá precisando de ajuda Ah, mas depois de eu me esforçar muito Ele ficou caindo na água Eu não conseguia ir atrás dele Cara, eu posso te ajudar dando sopa O que você acha? Por favor Vai que você consegue Malu, boa Derrotou ele Pegou os fragmentos haki? E cinco Você tá com cinco? Uh, perfeito Você já consegue fazer seu haki, Malu Vamos lá fazer então o haki? Então bora Coloca ele aí, Malu Deixa eu ver seu haki Ô, Malu Eu tive uma ideia O que? Ali na frente tem um vendedor de haki O que você acha da gente fazer haki colorido? Meu Deus Olha o estado do meu barco Mas tem outro aqui O Rony fez outro barco pra nós Eu acho, cara Ah, mas eu queria o meu Não queria esse do Rony Ah, mas não tem problema não Vamos pintar nossos haki Vem aqui comigo Aqui, Maluzinha Esse daqui, ó Ele vem de várias cores Aham Ele vem de muitas cores de haki Mas, Malu Que legal Parece uma festinha na mão dele Então, mas o nosso plano deu errado Não tem um fragmento não, mano Como assim? Eu achei que seria dinheiro Mas ele é mercenário Ele só troca por fragmento Nossa E como que a gente consegue fragmento mesmo? Esses fragmentos é derrotando o Kaku e o Jinbei Só que eu nem sei se a gente tem um monte Vou até conferir aqui Nossa Eu acredito que a gente tem pouquinho Nossa, a minha espada, ela tá roxa É, agora com o haki, ela fica bonita, né? Ela fica mais forte? Também fica, seu dano aumenta Então, Malu A gente não tem fragmento A gente vai ter que... Ah, vamos pagar com o haki Sem estar pintado, pô Mas é cria Ah, sim, bora Tá, deixa eu só guardar aqui alguns itens Aí a gente já vai lá trocar ideia com o Rony Pode ser? Sim, mas cadê meu... Oxe, eu deixei de ficar roxa? É, porque o haki acabou o tempo, né? Agora já já ele volta Ah, tá Você tá vendo que ali perto da vida Tem um negocinho roxo? Uhum É o tempo que você tem de haki Se você não tiver nada É porque você tá sem tempo Mas vai lá, Malu Pode ir lá falar com ele Ele tá das suas mãos agora Rony Opa A gente tá pronto Já tão pronto? Tava na hora, hein? Ah, foi um dia antes, cara Foi dois dias do Minecraft Não foi nem três É, verdade Dois dias, né? Aham Tá bom Então, em prova da minha honra Eu fiz um barco novo Porque eu vi que os pirralhinhos Conseguiram destruir o outro ali, né? Cara, foi eu sem querer E esse barco tem maçã dourada Eu já tô pegando tudo, tá, Rony? Esse aí é seu, mano Esse aí é de vocês, cara Pronto Dei pra vocês um barco E pra vocês sempre lembarem de mim Eu deixei o meu ali também Não, a gente vai tocar fogo nele Mas aqui, ó Vamos brindar, vamos brindar Vem aqui Você quer que eu toque fogo? Não, 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 não Tô aqui pra você Não, 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 não Ó, Malu Brinda aí, ó Mano, esse é seu pirralho, velho Você não pode beber ainda, não Tchim, tchim, tchim Aqui, tchim, tchim, aqui, Malu Tchim, tchim Já era Vamos lá, Rony Tô pronto Nossa, agora tô pronto de verdade Agora também tô pronto Nossa, pior que a Malu Pula igual bêbada também Essa aí entra no personagem, pô Bom, são os pirralhinhos Piratinhas, né Eu chamei pra essa missão Tudo indica que o Crocodile Tá ali na frente Cês tão preparado? Cara, já nasci pronto Pra enfrentar esse bicho feio Você, Malu Eu também É, porque não é à toa Que mandaram um vice-almirante, né Pra essa missão Ó Como eu sou um cara do bem, ó Tô, Malu Opa, obrigada E tô, Rony Esse daqui regenerar a sua vida Opa, pelo menos algo útil, né Ah, cara Você é muito fulgado, mano Mas, bom Vou ativar minha fruta Quando vocês quiserem, a gente vai Beleza, eu vou ativar meu haki Fechou, então Pronto Olha meu haki, cara Oh, é lindo, hein Olha o nosso Bora Ah, legal Vamos então, vamos então Bora Ele tá ali naquele barco, ó Só que ele matou todos da marinha, cara Tem que ficar ligado Demorou Vou chegar, tô jogando aqui Um ataque da espada Tá, ele tá aqui Boa Ah, não deu certo Tem que tomar cuidado Pra não acertar um no outro Beleza Gente, eu tô tentando Eu não tô conseguindo soltar o ataque Da minha espada nele Eu vou puxar ele pra mim Beleza, vamos A gente consegue derrotar É três contra um Tá, deixa eu jogar o ataque Eu não precisava de vocês Eu acho, hein, cara E por que você chamou nós? É, então É por causa que eu precisava nomear mais gente como o Shichibukai, né Mano Então eu decidi chamar vocês, cara Porque eu vi que a gente pode ter um acordo de paz Acordo de paz, cara Você fez a gente andar o mundo pra você destruir o cara com um ataque só, mano Você é a Logia, né, Rony? Mano, eu tenho uma fruta mítica Lógico que ela é a Logia Cara, avisa Você falou do... Sobre o nosso Shichibukai, né Vem aqui, mano Vem aqui, mano Não, Malu Você vai cair na água Aí, Rony, tá vendo o que você fez? O que é sua Eu não fiz nada, cara Tô, Malu Só pra você subir Além de eu dar uma oportunidade pra vocês Vocês reclamem, hein, mano Não Pirralho Pirralho nada, cara Você fez nós dar a volta no mundo Pra lutar contra alguém fraco, assim Fraco? É O Crocodile é fraco? Gente, mas eu acho que eu tô sem fruta Não tô tomando dano Não, você tá com fruta Porque você não tá no mar Eu deveria ter deixado vocês dois só batalhar contra ele, cara Ah, poderia Nós ia derrotar Ô, Rony, eu não quero... Ó, deixa a Malu subir que nós vai trocar uma ideia Ô, Malu, vamos mandar um recado aqui pra esses almirantes Que vieram falar com nós Rony, esse é o nosso recado Malu, vamo embora, Malu Vamo embora Vamos correr Se a gente bucar nada não, meu parceiro Nós é pirata Vocês não querem isso, né? Vamo, Malu, vamo embora Vocês não querem isso, né? Deixa esse cara... Calma aí Vou tentar mandar ele pra longe Vem, 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 Malu Você quer mandar pra longe, amigão? Cara Calma aí que a minha fruta, ela puxa vocês pra perto de mim Malu, eu vou... Só corre, Malu Soltei o sol nele Vamo embora, Malu, vamo embora Vamo embora, vamo embora Uma vila ali perto Vamo lá, vamo lá Fechou, fechou, vamo embora Não vamo fugir, cara A gente vai fugir, Rony Você já tá muito longe de nós Vamo embora, Malu